A MetLife marcou presença no Expert XP 2022, um dos maiores eventos sobre investimentos do mundo, realizado pela XP Investimentos nos dias 3 e 4 de agosto. A seguradora aposta no encontro como forma de promover a educação financeira dos assessores de investimentos e, por isso, montou um stand para levar mais informações sobre as possibilidades de proteção financeira atreladas aos seguros. É o maior evento, a maior feira de investimentos do mundo e a MetLife, pela quarta vez, está patrocinando essa feira. Para a gente é super importante porque a gente está próximo dos nossos clientes, dos nossos parceiros e ajudando a XP a fazer uma disrupção nesse mercado, apresentando o seguro de vida como uma das melhores soluções para o planejamento patrimonial. A MetLife aproveitou também o momento para se aproximar dos players do mercado e fomentar maior conhecimento através do networking. A MetLife, 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 a